Você notou que suas vendas aumentaram e que está vindo novos clientes? Mas será que sua empresa está crescendo bem? Meu nome é Flávia Soares, sou formada em administração de empresas, sou consultora em gestão empresarial há oito anos no Sebrae e atendo várias empresas com essa dúvida. Estou crescendo, mas será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tendo lucro? Nem sempre o aumento de vendas é um sinal de lucro. O fato da empresa estar vendendo mais não significa que ela está crescendo bem. Temos que verificar os custos envolvidos para esse aumento. Houve contratação de funcionário? Abriu outra filial? O recurso investido em marketing está significativamente maior online? São esses detalhes, entre outros, que você, empresário, tem que estar atento. Pois não significa necessariamente que a empresa está crescendo. Às vezes, estou aumentando as vendas e os custos ao mesmo tempo. Outro olhar bem importante é como estou analisando o mercado. Estou apenas surfando algumas ondas de momento? Ou estou ouvindo realmente o que o mercado quer? Suas dores e me adaptando e trazendo um diferencial para a empresa? Não adianta investir sem saber qual o real retorno deste investimento, seja ele em curto ou longo prazo. Para saber se estou indo no caminho certo, preciso realmente colocar na ponta do lápis o quanto está entrando de receita e o quanto está saindo de despesas para saber se realmente estou obtendo lucro. Tenho que ter o controle do que invisto versus o que entra de retorno. Um controle básico de gestão financeira que permita que você tenha uma visão geral da sua empresa já lhe traria uma segurança e direcionamento nas suas tomadas de decisões. Não adianta investir em marketing se você não sabe o quanto está lhe trazendo de retorno. Não adianta contratar mais funcionários se você não sabe qual ganho em produtividade que está obtendo. Então, por esse motivo, são controles básicos de gestão financeira que irão lhe trazer mais certezas nas tomadas de decisões para que você possa crescer bem e controlar o quanto está lhe trazendo lucro. Vou lhe explicar de uma forma bem simples para que você, empreendedor, possa entender. Para avaliar se a empresa está dando lucro ou prejuízo, é essencial apurar o resultado. Trata-se de uma forma de gestão econômica fácil de ser adotada e que possibilita conhecer os números no fim de determinado período, que pode ser um mês, um trimestre, um semestre ou até um ano. Vamos para a prática. Faça a conta. Pegue o faturamento, que são as vendas totais no período, menos os custos variáveis, que são aqueles custos da mercadoria vendida ou do serviço prestado. Com isso, teremos a margem de contribuição, que é um indicador econômico financeiro capaz de dizer exatamente se a receita da sua empresa é suficiente para pagar os custos e as despesas fixas. Então, pegue o resultado, que é a nossa margem de contribuição, e subtraia os custos fixos. E assim, teremos um resultado. Caso esse seja positivo, você está tendo lucro. Caso seja negativo, está tendo prejuízo. Parece simples, não é mesmo? Mas é fundamental que a empresa mantenha seus controles financeiros organizados e atualizados, como controle de estoque, controle de despesas fixas, retiradas como prolabore, que é o salário dos sócios, e todas as vendas do mês, independente se elas foram recebidas ou não. Com apuração de resultado, é possível medir o seu desempenho e verificar como andam os esforços de melhoria da empresa, que são importantes para avaliar quais ações práticas devem ser tomadas em casos de prejuízo. Controlando de uma forma mais eficiente sua gestão financeira, você saberá se a empresa está crescendo bem. Lembre-se, nem sempre muitas vendas é um sinal de crescimento. Faça sua análise de uma forma simples e você verá que é mais fácil crescer quando se tem o conhecimento e o controle do todo. Essa é apenas uma de muitas dicas que a comunidade tem para você. sigam nossas redes sociais e baixem o app Meu Sebrae. Lá você ficará por dentro de todos os conteúdos e eventos que estão acontecendo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto